Hello there! E aí pessoal, aqui é o Daniel e esse é o Linkgola e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Biblioteca Completa do Super Nintendo Série na qual estamos trazendo todos os jogos desse console que a gente ama tanto e que fez e faz parte das nossas vidas até hoje E o game de hoje é Getsumen no Anubis ou Anubis na superfície da lua Podemos ver aí um jogo futurista, temos uma base lunar, a terra azulzona bonita ali em cima Aí tem um porém né, esse jogo foi lançado exclusivamente no Japão para o Super Famicom em 1995 Desenvolvido pela Access e publicado pela Imagineer Não tem tradução e se não me engano ele é meio que uma visual novel ou alguma coisa assim Aqui tá marcando como aventura, mas as imagens que eu vi dele não vi nada de aventura não Espero estar errado Vamos ver o que tem aqui para nós fazermos na lua Olha aí os gráficos da nossa base espacial ou nossa nave, não sei Mano, joguinho de história Olha, lembra que algum tempo atrás a gente trouxe um de jogo de terror Que era bem desse naipe assim também, você escolhia um personagem Ia ler na história e volta e meia aparecia uma opção para vocês falar Sim, não, corredor, segundo andar, correr, ficar Algo me diz que aqui vai ser basicamente a mesma coisa E sem uma tradução, como que nós vamos fazer para jogar isso aqui? Como que nós vamos fazer? Para descobrir o que está acontecendo lá na lua Tem a pessoa vendo o computadorzinho dela Eu só consigo Apareceu o vermelho agora o negócio X aparece algumas outras coisas Mas Obviamente eu não sei o que é Tá ligado? Então Esse aí é o Getsunei no Anubis Jogo de você ler historinha lá na lua Ficção científica Vocês vão aproveitar, vão bater um papo mais sério aqui Vocês acham que algum dia a gente vai ter uma colônia em algum outro lugar que não seja a terra? Seja baseado em tecnologia pura e simplesmente, né? Com lugares que o oxigênio é produzido artificialmente Ou a gente vai encontrar planetas habitáveis Assim, o universo é extremamente extenso Mas uma viagem dessa é praticamente impossível, né? Imagina quantos anos precisaria vagar aí Eu gosto muito de filmes com essa temática Aquele interstellar é legal e tal Interessante pra caramba Mas sinceramente, mano A terra é uma só Um dia ela vai explodir Vai todo mundo pessimista pra caralho Sol vai explodir, vai virar um buraco negro Não vai sobrar mais nada E de repente acaba tudo Que horrível Pensamento tensa Por isso que eu sempre falo, pessoal Aproveite a GOO hoje Aproveite a sua vida O máximo que você puder Sempre, obviamente, respeitando o próximo, né? Respeitando os limites, as leis, as coisas Mas seja feliz, mano Faça o que você tem vontade de fazer Invista no que você tem vontade de investir Gaste o dinheiro que você tem Naquilo que você quer E, mano, aproveita, cara Aproveita que o bagulho é louco A vida é uma só E use o seu tempo pra se divertir Ou seja Não jogue Getsumei no Anubis A não ser que você saiba muito japonês E queira ler uma ficção científica aí Que se passa na lua Eu já vou cortar logo o vídeo aqui Esse aqui vai ser mais curto Quem sabe saia até outro, né? Vamos ver se eu faço dois seguidos Porque esse aqui foi muito curtinho Mas você teria esse jogo na sua coleção? Já ouviu falar? Conhece? Sabe se é baseado em algum livro? Em alguma obra já pré-existente? Tem alguma curiosidade pra falar desse jogo pra nós? Deixe aí nos comentários Eu adoraria saber um pouco mais sobre ele Mas não teria na minha coleção Mesmo se viesse completo, perfeito Eu ia dar um jeito de passar pra frente Ou transformar em outro jogo, sei lá Porque, cara, não tem desafio Não tem nada Talvez o desafio seria aprender japonês pra ler É um bom desafio, querendo ou não Ainda mais pra mim, né? Eu que quero aprender o idioma Mas, por enquanto, como eu tô a passos de bebê Não é a hora de ler uma fucking ficção científica, né? Não se esqueça de deixar aquele joinha Jura demais Mesmo que você não tenha gostado do jogo Propriamente dito Lembre-se de apoiar a série Biblioteca Completa Tem a playlist pra você ver todos os outros jogos Nós estamos fazendo todos mesmo Tudo Tudo que saiu de Super Nintendo de forma oficial Você vai ver aqui nessa lista Não vai faltar nenhum Eu garanto pra vocês Que foram lançados De forma oficial, pessoal Lembre-se Não vai ter jogos inacabados Jogos cancelados Hacks E nem jogos feitos por fãs São jogos oficiais E lançados Beleza? E é isso aí Um grande abraço Seja Ficção científica ou fantasia O que você gosta mais? Rapaz, eu não vou mentir pra você não Eu acho que a fantasia Com magia Dragão O mundo mais medieval Me chama mais atenção Mas A minha franquia favorita É uma mistura dos dois De ficção científica com fantasia Ai, mesmo? Ué? Que parte de Zelda Que tem ficção científica? Não, a minha franquia favorita É Star Wars O que?